Música Oi pessoal, e eu estou aqui novamente com vocês apresentando dicas de cara infante e design de interiores aqui na Jasmine Tapetes e hoje é um dia muito especial, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo as clientes adoram falar de que? Tapetes persas isso mesmo, vou explicar para vocês como reconhecer uma peça legítima persa esse clássico da decoração de interiores, né? os tapetes persas a gente encontra em vários formatos, em vários estilos, né? mas não necessariamente todos os tapetes que nós encontramos nós classificamos eles como persas, né? às vezes são um tapete oriental, mas você não sabe exatamente se está adquirindo um tapete persa legítimo ou um outro tipo, né? que é muito semelhante ao persa então vou explicar para vocês como reconhecer aqui, em loco, aqui na loja Jasmine Tapetes aqui na Carlos Gomes, os tapetes persas legítimos eles possuem algumas características específicas, né? ou seja, vocês conseguem visualizar bem na peça que ele tem uma borda externa maior, que é a primeira borda depois ele tem uma segunda borda, né? mais intermediária e depois você encontra o tradicional brasão centralizado nessa peça outras características também de um persa legítimo são as cores geralmente eles são trabalhados em três cores, né? preto, vermelho, um azul e raramente você encontra uma outra cor agregada à peça no caso um verde, né? essas outras pigmentações tornam a peça um pouco mais rara, né? porque é um trabalho todo artesanal, tingido artesanalmente, né? e faz com que essas peças se tornem com especificidades diferentes umas das outras eles também têm aquele desenho no canto, né? então vocês vão notar que nos quatro cantos da peça possuem um outro desenho floral agregado a essa peça então a gente tem duas bordas uma externa, uma interna, o brasão central e esses desenhos nas quatro bordas, né? também uma outra característica é um material que a gente utiliza no tapete persa geralmente eles são de algodão e lã mas nós também podemos encontrar alguns com fio de seda eu vou mostrar pra vocês aqui esse persa lindíssimo vermelho tradicional que nós encontramos aqui no jasmin e eu vou mostrar pra vocês o verso dessa tapeçaria por que eu vou mostrar o verso da tapeçaria? porque o verso é muito importante pra gente classificar se o tapete é um tapete com dois nós ou com três nós, né? pra diferenciar esse aqui é um persa ó, que vocês conseguem ver o desenho no verso dele então nós vemos que a peça é legítima mesmo ela tem dois nós, por isso que ele é um pouquinho mais aberto mas você identifica as mesmas cores, o mesmo desenho no verso da peça agora eu vou mostrar pra vocês um outro tapete que eu vou pedir ajuda dos meninos aqui pra gente levantar esse aqui e mostrar a peça que tá aí embaixo esse aqui é um iraniano também só que ele não tem o brasão no meio esse aqui é uma tapeçaria iraniana tá? vocês notem que ele não tem todas aquelas características ele mantém a borda externa, a borda interna mas ele tem outros desenhos que não tem aquele brasão no verso dele nós conseguimos ver exatamente o mesmo desenho tanto que ele pode ser utilizado das duas maneiras tanto com a parte de cima quanto o verso dele na decoração esse aqui tem um ponto bem diferente que é um ponto mais fechado que permite que a gente visualize melhor a imagem, né? esses são três nós então ele é um tapete bem resistente, tá? é um tapete lindíssimo também pra usar na decoração de interiores nós encontramos também tapeçarias orientais que não tem essas características então são outras procedências mas todas elas são tapeçarias artesanais feitas manualmente agregam toda essa experiência de vida dessas tribos locais que fazem com que as peças sejam únicas pro projeto de interiores e nós gostamos muito disso de tornar os projetos bem personalizados e únicos eu vou mostrar pra vocês agora falando em projeto personalizado e único uma tapeçaria muito especial e muito rara que foi garimpada pelo proprietário da Jasmine que visitou o deserto e teve convivendo com essas tribos, né? que confeccionam essas tapeçarias essa tapeçaria é uma tapeçaria artesanal garimpada direto do bazar de Terã lá no Irã pelo Carlos, aqui da Jasmine notem que essa tapeçaria tem rasgos do uso ela foi toda atingida manualmente foi garimpada lá desse bazar no Irã e trazida aqui pra Jasmine é uma peça que pode ser utilizada numa decoração tanto clássica quanto contemporânea é uma verdadeira obra de arte que eu acredito que deixa um projeto muito personalizado pra quem aprecia o tapete persa essa tapeçaria, ela não foi restaurada então ela se encontra no seu processo original ela não foi restaurada, não foi feita franja não foi tapada dos defeitos então é uma peça extremamente valiosa que você encontra aqui no Jasmine quem busca um tapete persa pro seu projeto de interiores que conhece o valor dessa peça o quanto ela agrega de valor na decoração entende e visualiza essas peças como verdadeiras obras de arte só que sendo utilizadas aí no piso da sua residência no seu projeto de interiores tenho certeza que vocês gostaram das dicas de hoje encontro vocês no próximo programa